Fala galera, aqui o FaleoPack Começando aqui mais um vídeo de Minecraft Parkour Junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike Junto com os melhores do Parkour O Fê Batista e o Cafeinado E aí galera E estamos aqui com o Tala Batista E Batista É o Taj Mahal Galera, hoje a gente vai jogar aqui um mapa Onde a gente vai ter que ser um ninja Pra passar o Parkour Porque se não for um ninja não consegue Mostra até que as roupas Então esse é o teste Esse é o teste verdadeiro pra gente ver se a gente é um ninja no Parkour Mas que logo pra ver se a gente é um dos melhores caras do Parkour do mundo Então antes, eu só queria saber O currículo do Cafeinado e do Batista E o seu e o meu Mike Então vamos começar pelo Batista Vai lá Batista, qual é o seu currículo? Não, não, não Hoje eu quero que o café comece Ih, vai lá café Então galera, o meu currículo pode começar? Pode começar Explica pra gente de onde você joga Em 1997 21 de outubro nasce Eu, né No Japão Pra quem não sabe Aí lá eu cresci Galera, vamos começar logo Vamos começar logo É isso aí É isso aí É isso aí, quer contar a história de linda Aperteu o botão Aperteu o botão galera É que ó, muito da hora esse mapa aqui Que a gente tem que desvendar em como subir até aquela região ali ó Então vamos ver se a gente realmente é os ninjas do Parkour Peraí, Batista e Café Tira essa roupa que eu quero reconhecer vocês Eu quero reconhecer vocês Eu gosto pra vocês Eu vejo um só Tem que ver Tem que ver Sabe por que galera? Porque hoje foi estreada a intro do Parkour Onde eu e o Pac conseguimos pular E o Batista e o Café Acho que eles caíam ali Ficaram naquela dúvida né meus Pular ou não pular E até aqui? É por aqui? Olha tem que pular na bomba E depois pular no mini galho da arma Ah não que feirado Aí galera Ai não Peraí aqui ó Sou rei do Parkour Ô Batista tá bala lá Nossa Batista tá dizendo rei do Parkour mesmo Galera Galera quando o cara é bom O que que ele é? Ele é next level Ah não É o Caí Vem tá porque tá Mike lembrando uma coisa moço Bem interessante pra gente falar no meio do Parkour Votem na gente galera No Trazercraft Como canal de games Como o melhor Parkourero Como o melhor Parkourero Na Nickelodeon Tô brincando Mas votem na gente No melhor canal de games Quer dizer No melhor canal de games É Enfim Vai tá na descrição do vídeo Votem na gente Votem na gente Não A gente ganha esse ano né moço Exatamente A gente tá mobilizando aí Todo mundo do canal Todos os filmadores pra votar Enfim Vai ser bala Vai ser bala Vai ser bala Passei galera Já tô no segundo Nossa não Espera aí Espera os irmãos Passou? Passou? Não cair de novo Passar também Passar também Vou passar também Tô passando É aqui em cima Ah Ele caiu no último pulo Mano Aí que tá a pack Já passei pro segundo nível Aqui já Que lugar é esse aqui Os bambuzal É os pandasal É os pandasal Olha aqui tem um panda Oi tem um Shooker galera Não Achei um easter egg E agora Que que isso? Shooker Achei a cabeça do panda Olha que bacana Tem um panda aqui dentro Ah mas tem outra coisa também Sem falar dos meus prêmios Vamos contar de Fast Parkour Aqui tem que falar do Faz o Kart Parkour Pra galera comprar Os ingressos Pra participar dessa festa Exatamente Moço Tá chegando a festa Principalmente dia 24 de setembro Em Belo Horizonte Faltam poucos dias Moço Pra festa começar Se não me engano Dez dias Então galera Se você não comprou 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 Vai ficar sem lugar Cheguei Exatamente Exatamente Vamos lá Na descrição De suas motivações Meus prêmios Se você não comprou Se você não comprou Ah não Peguei Se você não comprou Meu amigo Pronto Já estão no Feberes Galera Último pulo Consegui Fiz por mim Fiz por mim E agora Ae boa Ai Desligar essa luz Aqui Tá de dia Tá de dia Vamos desligar Mike Como é que coloca no Peaceful Peraí De uma hora que dupla Ah não Esse Achei outro easter egg Já estou morrendo Já estou morrendo Achei outro easter egg Que foi dois cookies Aqui é o café Ah valeu Peraí É em cima Pô vou ter que pegar aqui Ai Nossa galera É difícil fazer parkour Já que Na nova versão do Minecraft Você colide Com outra pessoa É então Mas acho que tem uma opção Que dá pra tirar Se a galera puder falar Nos comentários Ai eu estou com fome Eu estou com fome Café vem na comida Ah não Aqui ó Não Ô Peck Ô Peck Peck Eu acho que o Batista Caiu pelo tom de voz dele Eu só acho Não Foi tipo Consegui Toca o biscoito Toca o biscoito Peck Oi Eu vou esperar vocês aqui em cima Ó o Batista conseguindo Não é Batista uma vez Peck você O segredo é vir uma vez Tem que vir uma vez mesmo Não pode parar Consegui Nossa Boa Não Café em nada E aí Seu currículo lá Com o mestre Tchãi 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 É que a feia Eu estava contentei Que você nasceu no Japão Em 20 de outubro Jovem K7 Não mas eu nasci Não você pode ser nascido E ainda aprendido Pacurbo Eu passo tão rápido Que aí ó Ninguém viu Eita Que que o Billy Boy Quer aqui O Petro Billy Boy Ó ele vende Billy Boy Por que Billy Boy Ele tem cara de Billy Boy Entendeu Quem que é Billy Boy Ele tem cara de Ah ele O cara aqui O Petro Billy Boy Caraca Ele vende sushi Mano Enfim Nossa Gente se eu falar pra vocês Que tem um mosquito aqui Que tá me atrapalhando A fazer parkour Tô falando sério Galera Um por vez Vamos fazer uma fila Vamos fazer uma fila Diana Vai vai Ó meu Ruido esse parkour Com esses bloquinhos aqui Um por um Que me dá uma raiva Lá ali pra cair Ó mano Pula aqui fi Ai Vai manque Vai manque Vai ninja do parkour Melhor do parkour Pera aí É aqui agora fi É aqui fi Vou pular aqui direto Não dá Galera Esse parkour Nesse negócio fininho É complicado Complicado Consegui Não Pera aí Tem um baú ali em cima O que que tem naquele baú Eu pego Eu pego Eu pego Uou E tem uma Jade Uma Jade Dá pra comprar um CD Com o cara aí embaixo Com o Petro Tenta comprar Será que é um easter egg Um bônus Olha é verdade Consegui comprar A música do Do Cat Olha Você fez uma A música da Maria Como que é o nome da música Lá da Nossa Maria É Você tá falando Estefanona O Batista Tá ali naquelas O cafeinado Ah não Você já sabe Já comentar Não Mas o pack deu TP Aí não vale Você não viu Eu vi Ali ó Aí Ninguém viu Ih pera Eu já vou pisar aqui Eu vou no próximo Que senão vai ser impossível Nossa Isso aqui é difícil demais Sem nem onde começa Nossa Nem sei onde começa também Pelo jeito A gente tem que andar Sobre essas lâmpadas Aqui japonesas Nossa Até a cabeça Deu na jarra Nossa Por que eu tô achando Que é natal Tá parecendo o tema De natal Isso aqui Galera Ó Concentração Concentração Presente aqui em cima Da mesa Os presentes em cima Da mesa A lampadinha É natal No japão Não é Ai Bati Caiu Caii 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 Ah não Vai desconseguir O pulo Pra onde eu vou Pra onde eu vou Pulo da Tandera Pulo da Tandera Não Vocês tem que acreditar Acredita Atrás Marcos Não É pra trás Não Tô passeando aqui Tô passeando pelo mapa Galera Vai pro trem Vai pro trem Daqui vai pra onde Puti trem Puti trem Sensei Ae o cafeinado O cafeinado O sensei do cafeinado Eu achei Não Consegui Ó Pelo jeito Galera A gente tem que abrir uma chave Com o sensei Negociar uma esmeralda com ele pra abrir essa porta aqui. Esse tem cachorro de cenário. Mas eu troquei por um cd. Ai, ah não. Nossa, mini bloquinhos quadradinhos, mano. Trocou pelo cd do Justino Barber. Ah não, eu troquei pelo cd do Jesse Beaver. Noooooooooooo Tatei. Galera, quer um bala. Ah não, caí de bobo, mano. Ah não, Mike. Ai, consegui fazer aquele pulo chato. Galera, agora eu só vou embora. Que não para não. É o rei do parkour. Nossa, quase no penúltimo. Nossa, no penúltimo. Back na vida, todo mundo é besta. Não caí de novo. Guarda caixão não, fi. Vambora. O cara é doido. Vai Batista, no pulo. Vai Batista. Aeee. Ó, tem a Jade, tem a Jade. Pega a Jade. Vai, ó, de cafe nada que tem que pegar. Cafe nada que tem que pegar. Cafe, então eu peguei. Cafe aqui ó, na minha mão. Cafe, tá nas suas mãos. Pega a Jade, cafe. Pega a Jade. Esse safado aí. Salafrado. A espada, a espada. A espada, toma. Não. Não. Era pra comprar. Era pra comprar a espada. Era Lever, cafe. Ah, não. Brinca aí. Ah, você acha que eu sabia? Eu só tava esperando. Vambora, vambora. Ah não, vocês sabiam. Aí perdi a graça. Vambora, vambora. Aí perdi a graça. Pera, agora já que a gente demorou naquele outro, ó. Cortou, não cortou, Batista. Só porque demorou, só porque demorou. Vou passar rapidão. Matou, matou eu. No coração. Nossa, galera. Meu, por que eu fico atendendo do corpo dos outros? Eu não consigo fazer as coisas direito daí. Não. Ó o passarinho. Nossa, consegui apertar o botão daqui? Não consigo, galera. Uh. Pula aqui, pula pra lá. Vai, cafe. Faz você aqui. Ah, vai cair, mano. Nossa, consegui cair. Como é que tá lá na frente? A gente já tava conversando aqui. Vai lá, Batista. Calma aí. Vai pro anterior. Deixa eu sair, deixa eu sair. Uh. Ae. Conseguiu. Vai, boy. Que que eu fiquei na figa. Fisga. Fisga. Que que é fisga? Ai, ai. Pera aí, Pera aí, Pera aí, Batista. Uh. Vamos lá. Para. Peguei. 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 Nossa, vamos lá. Ah, bloca. Aqui é mais fácil assim, ó. Vai matar. Vai, alguém pula lá. Pera aí. Por que tem um bloco invisível aqui? Né? Nossa. Ué. O Peck quer me matar. O Peck deu espadada no café. Né? Ai. Tem um bloco invisível ali, né? Que estranho. O Peck me deu espadada e ficou quieto. Gente, que que é isso, gente? Aí, gente. Consegui. O Peck tá querendo me matar, gente. Só pular no cantinho. Só pular no cantinho. Só pular no cantinho. Só pular no cantinho. Os arabéis. Só pular no cantinho de obra. Tá bala. Tá bala. Eu vou... Ô bala estranho. Gente, não dá. Vai, vai, vai. Ó, tem um bloco invisível aqui. Consegui, galera. Boa. Boa. Vai, conseguiu. Eita, agora é o dragão. Nossa, agora o parqueiro é no magma block, galera. Aquele bloco aqui dá dano, mano. Agora ferrou. Tá dando dano? Esse bloco dá dano. Não dá dano. Ah, o... Ah, tá sim. Ai. Exatamente. Caramba, isso é difícil. Ai. Não dói, não? Ai. Nossa, é buga o pulo quando você leva dano, mano. Tem que calcular. Ah, então. Cada coração é um pulo. E aí... Tem que ser doido. Ai, tem que ser depois do dano que você pular, mano. Não tem que ir doido, não. Ah. Calma. Eu entendi, entendi. Ah. Ai. Eu quase morri. Ué, eu não tô morrendo, não. No candinho do bloco você não morre, não, ó. Ah. É, o Mike tá usando o... Ai, quase que eu gostei. Ai, quase, moço. Mas você tá usando de forças? Não, forças ninjas, né? Porque... A gente é um ninja. Não. Aí. Vai, vai. Agora eu vou doido. Ah, não. Ah, não, moço. É um estrupo de doido. Você tinha que ficar... Mas e tal? O instinto é normal. Ô, Febares. Me forneça uma comida no bar aí, por favor. Ai, droga. Febares. Você conhece meu amigo Febares aqui, Peck? Conheço não, mas eu tô nervoso. Abriu nova empresa. Galera, esse mapa de parkour é difícil demais. Galera, aprendi. Aprendi o segredo. É só você ficar no shift que vai passar o tempo e você não vai levar mais dano. Daí você faz... Sério? Uhum. Ué. 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 Mas daí não é normal, não, Mike? Não, mas se você soltar o shift, você não vai levar dano. Parada assim. Vai, café. E eu descobri, Mike, uma coisa que a gente tá fazendo de errado. O que, Batista? Ó, Peck, a gente não precisa pular pra aquele. Ah, não, Batista, você não tá me dizendo isso agora. Nossa, eu acho que queima em mim, queima na vida real e dói no meu psicológico, dói na minha mente, dói no meu coração. Espera, cafeinado! Gente, com um pula menos dá, com um pula menos dá. Batista foi na doideira, na doideira do seu... Ai, droga, gente, isso aqui é impossível, isso aqui é impossível. Tem que pegar na pontinha, na pontinha. Tem que pegar na pontinha do tio Zé, mano. A pontinha do tio Zé tá sempre certa. Ai. Vai, meu amigo. Não deu, Mike. Não dá, não dá. Tem que pegar o impulso, eu acho, tem que ter o impulso. É que na ponta, na ponta do bloco você não toma dano. Caraca, o Batista descobriu uma técnica ninja, nossa! Então você vem fazer o parkour na ponta do bloco. Sim, entendemos. Bem na bola. Olha! Meu realmente. Caraca! Não! 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 Não dá, aquele lá não dá, gente. Não, parece o Bob Esponja que ele fala. Gente, tipo... Ah, não. Eu pegue, você é espirro igual um bichuão? Vai, Micarael! Vai, Micarael! Sou doido! Sou doido! Mike, esse é o mais simples. Vai! Vai! Ah! Da TP, galera! Conseguimos! Boa, Mic! Boa, Mic! Apertei! Nossa, virei um espírito! Ganhamos! 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 Terminamos o mapa aqui, o mapa bem curtiu, mas bem difícil, porque tem esses pulos todos meio que, sei lá, um parkour meio diferente com mini bloco, com magma bloco, muito divertido, galera! E se você gostou dos parkouros dos ninjas, deixe seu bala no like, se inscreva no canal de todos os participantes e não deixe, galera, de botar nos meus prêmios link como o TaserCraft com o melhor gamer, né, moço? Exatamente! E lembrem-se também de comprar o ingresso para a TaserCraft Party, dia 24 de setembro, em Belo Horizonte, está chegando! Está chegando! E dia 8 de outubro, na semana do Dia da Criança, em São Paulo, o maior e maior show de todos que a gente vai fazer lá no City Bank Hall, bem bacana! E lembrem-se também de comprar os bonequinhos de pelúcia do Pack do Mike, que está à venda em todas as lojas de brinquedos do Brasil e na internet, e as capinhas da GolCase, que a gente agora tem capinha para celular, Mike! Olha, e são muito legais, galera! Muito bonitas mesmo aí! Estão passando uma foto para vocês verem como que é! E é isso aí, galera! Bala um like e até o próximo vídeo, né, moço? Exatamente! Até o próximo vídeo, galera! Tchau! Falou! Boa noite! the conversation Isso aí